A WeProductize é um espaço onde as pessoas podem criar coisas, desde as novas tecnologias até as tecnologias mais convencionais, e onde podem ficar, dormir, podem fazer networking, sociabilizar, passear, temos 30 mil metros de área verde e 900 metros quadrados de área fechada, incluímos também o centro de desportos, podem fazer as suas refeições, portanto é um centro ideal para que pai, mãe, filhos possam passar um dia, dois, três, os que quiserem, de uma forma agradável. Eu faria um convite desde 15 de março a 31 de maio, temos uma promoção de 50% de desconto, que para já é a única que existe, depois logo veremos, e que podem ter bastantes experiências variadas, podem dormir numa casa de madeira e cortiça, podem dormir no meio da natureza, podem passear e podem fazer coisas, levar um grinde e experimentar uma impressora 3D, que é algo que não é usual num local deste género.